Tudo bom, pessoal? Espero que seja uma boa sexta-feira pra todos vocês. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, então eu vou trazer aqui pra vocês algumas informações e vamos gravar um vídeo de resposta aos haters. Hoje eu trouxe aqui um pouco mais de perguntas, eu acho que são dez aqui, porque realmente tinha algumas aqui que eu não queria guardar pro outro dia, porque elas são muito legais. Então eu quis trazer aqui pra vocês algumas coisas diferentes aí. E vamos lá, vamos ler e ver como anda o ânimo desses haters, né? Eu não lembro quem foi a moça da semana passada que não gostava que eu usasse óculos. Smiley Petty. A parte sorridente. Por último, eu gostaria que você não gravasse mais vídeo de óculos. Acho que isso não combina com o seu estilo. Me desculpa, mas senão eu não consigo ler, tá bom? Mas se você quiser, eu tô louco pra comprar uma lousa eletrônica. Ela é super bacana, eu acho que são 48 polegadas. Ela é bem bacana mesmo, você escreve nela. Se você quiser me doar, ela custa aqui 6.300 dólares. Se você quiser me doar essa lousa, eu prometo pra você que eu coloco ela bem aqui atrás da câmera e eu vou ler sem problema nenhum todas as perguntas de forma eletrônica. É só mandar aqui do tablet pra lousa e eu não vou precisar usar óculos. Certo? Então fica aí a dica pra você que reclamou de eu estar usando óculos pra gravar os vídeos. Vamos lá. Primeira, dona Alzira. Nossa, essa eu juro pra vocês que foi instintivo, né? Quando eu li o nome dela aqui, não tá escrito dona Alzira. Foi eu que chamei de dona Alzira. Porque eu não consigo também. Assim como a dona Orfa Maria, eu acho que vocês devem lembrar dela. Sim. Eu não consigo imaginar uma menina de 15 anos chamando Alzira Maria Santos. Dona Alzira diz, vivo com meu marido há 36 anos. Viram só? Quem está casado há 36 anos, com certeza não tem quinte, né? Mas não somos casados. Ok, então ele também não é seu marido, né, dona Alzira? É, tá bom. Temos sete filhos. Eu tô repensando essa questão de ser seu marido. Temos sete filhos e todos os seis são trabalhadores. Vou ler de novo pra vocês porque eu fiquei confuso aqui com o que a dona Alzira escreveu. Temos sete filhos e todos os seis são trabalhadores. Eu não sei se a senhora, dona Alzira, errou na matemática ou se tem um dos seus filhos que não é tão trabalhador assim, né, dona Alzira? Aqui, ó. Só uma menina que deu errado. Ah, agora entendi. Agora entendi, dona Alzira. Por isso que a senhora falou que seis filhos são trabalhadores e uma menina deu errado. E está pagando pelos seus erros. Entendi. É, geralmente é assim que funciona. Eu fico triste de ver essas pessoas falando mal do presidente Lula. Claro, dona Alzira, lógico, a sua filha tinha que dar errado. Tá pagando pelos erros dela, né, e seus outros seis filhos são todos trabalhadores. E a senhora gosta muito de fazer filho, né, dona Alzira? Sim. A senhora lembra, dona Alzira, que eu comecei falando sobre a história da lousa eletrônica aqui? Talvez, se a senhora fizer uma vaquinha entre todos esses seus filhos, a senhora consegue comprar uma televisão. E aí eu acho que a senhora vai ter mais entretenimento dentro da sua casa. Fica a dica. Talvez reduz aí o custo da família, né? Eu fico muito triste em ver essas pessoas falando mal do presidente Lula. Também fico triste. É mentira! Ele nasceu aqui na nossa cidade. Olha aí, mais uma dica da dona Alzira. E todos conhecemos ele desde pequeno. Dona Alzira, vem uma dúvida agora aqui pra mim, assim. Já que a senhora conhece o nosso presidente Lula desde pequeno, a senhora deve conhecê-lo, então, desde que ele tinha dez dedos. Ou, na época, dez dedinhos, né, porque ele era pequenininho. Aqui só tem gente honesta e trabalhadora. Bom, menos a sua filha e o presidente... Bom, menos só a sua filha. Eu não vou falar do presidente Lula ou dona Alzira, mas a senhora mesma disse que sua filha não deu muito certo, né? Aqui só tem gente honesta e trabalhadora, viu? Vi, menos a sua filha e uma outra pessoa que a gente não pode falar o nome, né? Ele cuida dos pobres porque já foi pobre. Sim, claro. Com certeza. E sabe o que é perder tudo. Dislike pra vocês. Ok, dona Alzira Maria. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu acho que a senhora só... Bom, dentre muitas coisas aqui que a senhora falou que eu não concordo, e eu acho que essa aí na sua cidade só tem gente honesta e trabalhadora, e a senhora mesma se contradisse, né? Porque a senhora começou dizendo que dos seus sete filhos a sua filha deu errado, né? E ia estar pagando pelos erros de ter dado errado. E tem o nosso presidente também, que parece que não foi tão honesto assim, né? Mas quem disse isso não fui eu, foi a Lava Jato. Quem sou eu pra julgar alguma coisa, né, dona Alzira? Mas um abraço pras pessoas da sua cidade. Abra o olho, pôr! A Joelma, com dois M's, B-Belt, nossa, com dois B's também, Elch. Joelma, B-Belt. Não, eu acho que não é Joelma. Eu acho que é Joel... Eu ia falar, nossa, a Joelma, eu acho que ela gosta de fazer letras dobradas, né? Mas não é. Eu acho que é Joel, M-M-A, B-Belt. Deve ser Black Belt. Deve ser isso. Deve ser Joel, M-M-A, B-Belt, de Black Belt. Ok. Ele começa assim. E aí, Doc? Eu lembrei do Pernalonga. Vocês lembram? O Pernalonga, quando ele falava com o porquinho lá, esqueci o nome do porquinho. Se você lembrar o nome do porquinho, escreve aqui. Que ele falava... What's up, Doc? Né? Então... Eu lembrei agora do Pernalonga aqui. O que que é, velhinho? Sou um atleta de M-M-A. Tá vendo? Não era Joelma. Era Joel, M-M-A. Viu? Sou um atleta de M-M-A no início de carreira. Tenho 19 anos. Comecei a treinar BJ, deve ser Brazilian Jiu-Jitsu, em 2023. Você tá bem no início da carreira mesmo, né, Joel? Tipo, bem no início mesmo. Não sei nem se a gente pode considerar MMA. Mas já tenho boa noção de boxe, porque fiz maitai no ano passado. Ah, eu entendi. Joel, você... Eu não acho que você seja um hater, tá? Não... Até pela forma que você tá falando, não acho que é hater. Eu acho que o pessoal colocou aqui que eles acharam legal o seu comentário. Queriam que eu comentasse o seu comentário, então eu vou comentar. Então você começou a treinar Jiu-Jitsu nesse ano. Top, bacana. O ano passado você fez muay thai. Muito bom. Aí ele conta. Já participei de dois campeonatos na minha cidade. E peguei sexto e nono lugar. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Mandei quase mil bandidos pro caixão. Muito bom. Tem algum vício específico para atletas lutarem nos Estados Unidos. Consiga alguma bolsa. Joel, Joel, eu vou falar uma coisa pra você. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos treinar um pouquinho mais. Porque é assim. Você com sexto e nono lugar na sua cidade, eu não sei quantos habitantes tem. Por exemplo, se você tá numa cidade grande, tipo muito grande, que tem 10 milhões de habitantes. E, sei lá, 300 participantes participaram de um campeonato ali estadual. Não, bom, legal. Você pegar um nono lugar é bom. Mas se você morar em Chiririca da Serra, que tem 15 habitantes, e você pegou nono... Oi, 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 oi. Ou todo mundo luta Jiu-Jitsu aí, ou te deram o nono por dar, entendeu? Então, é assim. Eu acho que tá muito no começo mesmo da carreira, Joel. Não tem um vício específico pra esse tipo de situação. Não dá pra, por exemplo, você deve ser faixa branca aqui de Jiu-Jitsu. Eu não sei, Muaitá, eu não sei. Mas você deve ser faixa branca de Jiu-Jitsu. Caralho, o maluco é brabo. Não existe um visto pra faixa branca de Jiu-Jitsu. Assim, faixa branca de Jiu-Jitsu. Não tem esse tipo de coisa, né? Se você tivesse aí mais competições, participar do campeonato, talvez estadual, pelo menos, um estadual, um nacional, aí quem sabe um mundial, ou pelo menos um sul-americano, teria um peso mais bacana, daria pra você pedir um visto P, que é muito usado pra atletas, e ia acabar sendo muito bacana também. Mas você tá querendo muito, Joel. Não tá legal, tá? Não, não, não. Vamos mudar essa história, porque não tá legal. Você tá muito no começo aí, e não vai dar certo esse tipo de... Muito menos bolsa, imagina. Eu quero uma bolsa pra começar a treinar aí nos Estados Unidos. Não é assim que funciona, viu, Joel? Mas obrigado pelo comentário. Fica legal. Tem muita gente aí que pode, de repente, tá aí nessa mesma toada, querendo aí, sonhando. Treina mais, se dedica mais, começa a participar de competição, faz um currículo legal, e aí pode ser que caiba, sim, um visto bacana pra você. Tá? Liz Nails. Eu não sei. O nome dela é assim. D-R-A ponto, Liz com S, Nails. Eu não sei se a doutora Liz Nails, L-I, Snails, que ficaria doutora Lee Caramujo, né? Snail. Ou se seria a doutora Liz Nails. Mas se ela é uma manicure, não, doutora, eu acho que é um termo um pouco exagerado, né? Mas tudo bem. Vamos lá, doutora Liz Nails. Vamos ser doutora Lee Caramujo. Ou doutora Liz manicure. Não sei. Ela começa bem. Ela começa assim. Você é retardado? Eu? É sim. Só pode. Ela mesma fala. Você é retardado? É sim. Só pode. Você faz as suas malas e nos abandona aqui nesse país com o presidente de M. E acha que é fácil administrar o Brasil? Então fique aí e nos deixe em paz. O Brasil pode fechar as fronteiras e quem quiser embargar, que embargue. Ah, eu acho que ela tá falando daquele vídeo que eu falei sobre o Brasil ter alguns embargos em razão aí de ter permitido diversas coisas. Uma delas é os navios aí de guerra iranianos atracarem no porto, né? Enfim. Nós temos tudo aqui e não precisamos de ninguém. Ô, Liz. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você é que precisa do Brasil. Sabe quanto ouro nós temos aqui? Sabe quantas ametistas? Nossa, específica, né? Ametistas. E joias temos em nossas terras? Nossa, sabe quantas... Quanto ouro? Quantas ametistas e quantas joias temos nas nossas terras? Entendeu, mano? No Brasil, as joias já vêm prontas embaixo da terra, Liz. A gente cava e puxa um colar de diamantes cravados com rubis prontos ali já, né? Sabe o que tem debaixo da floresta amazônica? Sei. Bom, na verdade, eu não sei. E nem você. Porque a gente não pode cavar, porque ali é uma área protegida. Então a gente não pode cavar pra ver o que tem ali embaixo. Mas nem você sabe. Eu não sei e você também não sabe. Eita, cozer... E se a gente fizer alguma coisa, vem a Greta e o Macron e o Leonardo DiCaprio passar a faca na gente, tá? Não pode. Meu Deus, quem são vocês para derrubar uma árvore e fazer um buraco matando as minhocas da Amazônia? Quem é você pra fazer isso? Eu me sinto foda. Sabe o que tem debaixo da... Não sabe, porque nunca foi lá. Não, eu já fui sim, já fui. Já fui. Já fui. Já fui pra Amazônia. Fui duas vezes lá, inclusive, com meus pais. Uma eu era adolescente, depois eu fui até um pouco mais velho do que isso. Mas eu nunca brinquei de tatu pra cavar lá, pra ver o que tinha lá embaixo. Mas a gente já foi ali nos igarapés, igarapós, sei lá o que que é. Aqueles barquinhos ali, viu? O pessoal que cria jacaré, uns palafitas ali. A gente viu. Mas eu nunca cavei buraco lá. Isso é verdade. Nunca vi o que tinha lá embaixo. Que eu vou pegar a minha maleta. Nós temos tecnologia e a melhor terra do planeta. Ô Liz, você já exagerou no termo doutora, tá? E agora vem... Ah não, você tá exagerando muito, Liz. Você tá muito... Coraçãozinho aí. Calma. Menos. Não é tudo isso, tá? Nós temos tecnologia e a melhor terra do planeta. Então fique aí com a sua vodka e tequila. Que estamos muito bem aqui. Deve estar muito bem aí com a cachaça, né? Porque aqui nos Estados Unidos as bebidas tradicionais não são nem vodka e nem tequila. Só pra você saber. Então não é bem assim. Tequila é... Olha, eu confundindo aqui. É que o México já faz quase parte aqui do território. Tequila é mexicana, né? E vodka é russa. Então a gente não tem absolutamente nada a ver com isso aqui nos Estados Unidos. Mas você deve ter tomado umas cachaças pra fazer essas perguntas aqui, né? Vou colocar esses comentários aqui. Com certeza. Pau... Não. E adoro beijo na boca. Poeta. Poeta. P-O-W-E-T-A. Marlow. M-A-R-L-O-W. 9, 5, 7, 1. Poeta. Marlow. Legal. Mandei mensagem pra seu escritório e a sua secretária me disse que você cobra a consulta. Sim, poeta Marlow. Eu cobro. Não vivo de poesias, né? Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. É um absurdo isso. E eu acho que quero registrar a minha reclamação. Ah, você não tem certeza se você quer registrar. Mas você registrou assim mesmo. Assim, né? Você acha justo cobrar só pra esclarecer algumas dúvidas de alguém? Eu acho. Eu acho, ô poeta. Eu acho. Como você acha que uma pessoa vai fazer um processo se tiver dúvidas? Exatamente por isso que ela contrata um advogado. Pra que ele tire as dúvidas e cuide da parte processual. Assim, ela não precisa estudar, não precisa ficar cinco anos na faculdade, depois fazer mais especialização e mais cursos e mais e mais e mais e mais e mais. Vai economizar um dinheirão pra você. Ou você mesmo pode fazer. Não sei de nada, não sou... Mano. Você pode entrar na faculdade, cursar, fazer os cursos e tudo mais. Inclusive há pouco. Eu já deixo aqui pra abrir novas turmas agora no ano que vem. Noção. Nós vamos abrir duas turmas de 50 alunos cada um. Porque a gente abriu essa. Lotou. Foram 50 e poucos alunos. E ficaram 25 na lista de espera. Então eles agora estão esperando fechar esses mais 25 pra essa primeira turma. E mais outros 50 pra uma outra turma. E lembra que tem o MLS, tá? O ano que vem também tem o MLS. Você, inclusive, poeta. Se você já tiver graduação, você pode fazer lá a pós-graduação conosco. Tá bom? Você devia ter um setor de atendimento pro bono. Claro, poeta. Claro. A vida é uma poesia. Então a gente deveria também ter um departamento pro bono dentro do escritório. Pra atender gratuitamente os poetas que vivem escrevendo poesias. Não é verdade? Deixa eu inaugurar? No seu escritório para atender a população carente. Pois é. Pois é. É. O Marlow com W. Eu vou dizer pra você que a vida não é essa poesia que você tá imaginando que seja. Tá? Então assim, a gente precisa pagar conta. A gente precisa trabalhar. Eu nem de maconha gosto. Então não é minha praia viver nessa brisa toda que você tá colocando aqui. Entendeu? Então não vai rolar. Se você quiser, a gente conversa. Mas precisa marcar pra minha secretária. Luluzinha Stark. Ó, olha só. Será que ela é filha do Tony Stark? Ela é filha do Homem de Ferro? Do Iron Man? Luluzinha Stark, 81. Se ela nascer em 1981, hoje Luluzinha tem 42 anos. Se eu não estiver equivocado. Acertou. Ah, miséria. Meu nome é Karina. Meu nome é Karina. Ué, mas a L... É L... Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Luluzinha não tem nada a ver com Karina. A Luluzinha Stark, 81, diz. Meu nome é Karina. Ok. Mas as pessoas me chamam de Kaká. Luluzinha. Meio bipolar essa história, né? Você é Luluzinha? Você é Karina? Ou você é Kaká? Ok. Vamos. Continuamos. Já vi vários vídeos seus e não me acho uma hater. Viu? Falei que a Luluzinha, Kaká, era fofa. Mas sou sim uma grande crítica. Mas é verdade. Verdade. Às vezes, criticar é diferente de ser um hater. Você tem razão. Ok. Vamos. Tá legal. Faz sentido. Moro em Orlando desde 2022. Nossa, 2022 foi o ano passado, o Luluzinha Kaká. E tudo que você fala sobre a comunidade brasileira aqui não é verdade. Moro em Metro West e quase não tem brasileiros... Não. Não, Luluzinha. Não. 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 Não fala isso, não. Você mora em Metro West e quase não tem brasileiros aí no seu bairro? Metro West. É praticamente o Brasil. Só tem brasileiro em Metro West, o Luluzinha. Então, ou você não mora em Metro West, ou você mora em Metro West que não é em Orlando, ou você é amiga do poeta Marlow. Porque é impossível você estar em Metro West e não encontrar brasileiros. Se alguém conhece Metro West, escreve aqui embaixo como é a comunidade brasileira de Metro West. E realmente não tem brasileiros em Metro West. E quase não tem brasileiros aqui. Ok. Tudo é muito lindo e combina comigo. Bom, realmente, Metro West é legal. É legal. É bonito. Eu acho. Eu acho, pelo menos. As pessoas são muito educadas e os homens muito gentis. Luluzinha. Fiquei em dúvida com isso, mas eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal. Todos os seus... Não. Todos sempre dispostos a ajudar. Bom, já sabemos que Luluzinha deve ser uma... Quer dizer, que Karina deve ser uma moça atraente, né? Pra ter tantos homens assim dispostos a ajudá-la. Como ela mesmo diz aqui. Nada a ver com o que você fala. Pra gente bonita e rica, aqui é perfeito. Não. Calma, Luluzinha. E não falta nada. Ok. Aham. Sei. Aham. Mas pra você, pode não ser bom mesmo. O que você acha que falta aqui? Bom, acho que falta um psiquiatra. Mas vamos lá. Pra gente bonita e rica, aqui é perfeito. Luluzinha, vou te contar um negócio. Eu conheço mais ou menos Orlando, tá? Mas não acho que, por exemplo, os milionários, como você tenta dizer aqui que você é, de Orlando, moram em Metro Oeste. Eu não acho. Se você mora em Orlando, comenta aqui, tá? Eu já estive em lugares muito legais em Orlando. Lake Nuno, por exemplo, muito bacana. Winter Garden, muito bacana. Dr. Phillips, muito bacana. Se bem que Dr. Phillips mudou bastante, mas continua sendo um lugar muito legal. Mas na época, lá atrás, quando começou Dr. Phillips, a gente via, nossa, era uma disputa aquele lugar ali pro pessoal mais engenharado morar ali. Mas não, sei lá, Metro Oeste só se mudou alguma coisa de uns anos pra cá. Mas não era onde os milionários de Orlando moravam, como você tenta dizer aqui, né? Pra mim, pode não ser bom mesmo. É, definitivamente. Não, não é. Não, não é. Pra mim, realmente, não seria a minha opção. Na verdade, não seria a minha opção não por ser Metro Oeste, mas por ser Orlando. Porque eu acho que é muito brasileiro. É muito brasileiro. É um puxadinho do Brasil aí, é onde as pessoas estão. Então, se eu quisesse ficar dentro da comunidade brasileira, eu tava muito bem em São Paulo. Não precisaria estar aqui, né? Então, é só a minha opinião, tá, o Luluzinha? Ô, Karina, ô, Cacá. Fica a dica aqui pra você, se você está em Metro Oeste e se acha rica, continua nessa psicóloga que ela tá te ajudando bastante. Você está, sim, com uma autoestima muito além daquela que você eventualmente deveria ter. Você é só mais um babaca trouxa que acredita no sistema. Acorda, mano. Você é só uma marionete do sistema. Nossa, você segurou forte essa ideia do sistema, né? O mundo está nas mãos deles e eles não querem que você perceba o que eles fazem. Eles quem, meu Deus? Ela é louca. Essa mina é maluca. Eles controlam o mundo e você é só mais um de olhos ofuscados que não enxergam o que está a um palmo da sua cara. Bom, isso é verdade. Isso é verdade. Eu não enxergo um palmo do que está na frente da minha cara se eu não tiver de óculos, né? E se o óculos estiver meio sujo, eu acho que ele ia estar meio sujinho, realmente fica meio ofuscada a visão. Nessa parte você tem razão. Eles querem nos controlar. E a non? E a non? Não sei o que é a non. Irineu, você não sabe nem eu. Não sei o que é a non. Ele escreveu aqui. E a non está ganhando mais espaço. N-O-M. Se alguém souber o que significa non, escreve aqui embaixo, por favor. Mas escreveu. E a non está ganhando mais espaço. Precisamos de pessoa como você para divulgar... Você acabou de falar que eu sou um babaca, idiota, que tenho olhos fechados e sou cegueta. Você está dizendo que você precisa de mim para começar a divulgar a sua louca contra eles. Meu Deus, eu não sei nem quem são eles. Quem são eles? Meio e meio é... Aí ele coloca aqui. Por favor, nos ajude. Ok. Mentor social Alex. Pelo amor de Deus, me conta quem são eles, porque eu não tenho ideia do que você está falando. Magic Joe Lizard One. Caramba. Lagartixa Mágica Joe. E ele começa assim. Fio. F-I-O. Tu é muito inocente ou muito otário. Talvez. Os americanos matam os índios. Mataram os negros. E até os europeus que chegaram aí. Agora querem acabar com os imigrantes também? Não cansam de matar as pessoas? Vocês são hipócritos. Eu juro que ele escreveu hipócritos. E-P-O-C-R-I-T-O-S. Lembrei dos cheetos agora. Esse é um lugar que eu não vou nunca na vida. Não quero nem ver dólar na minha frente. Ah, para. Para, para, Joe. Ô, Joe. Ô, Joe Lagartixa. Você quer ver dólar sim. Para. Você pode não gostar de americano, mas de dólar você gosta. Vai, 5 para 1. Imagina pegar o teu salário e multiplicar por 5 e receber no final do mês. Aquele valor vezes 5. Não interessa. É bom, vai. Para, para, para. Seja hipócrito, mas não seja burro, por favor, né? Vamos lá. Meu primo mora em Boston e disse que é muito melhor, que lá é muito melhor e o trabalho é muito mais fácil para os brasileiros. Ô, ô, ô. Lagartixa mágica. Joe, você está dizendo que os Estados Unidos é horrível, que você nunca quer vir para cá porque Estados Unidos mata todo mundo, né? Os europeus, os índios e até os negros. Mas que Boston é muito melhor porque seu primo mora lá? Eu não entendi. Boston, então, separou dos Estados Unidos? Pede para o seu primo explicar isso para a gente. Eu não entendi o que você quis dizer aqui, tá? Para de falar besteira para as pessoas pensar que esse país que você mora é o melhor. Não é. Boston é muito melhor que Estados Unidos. Você tem razão. Você tem razão. Lagartixa Joe. Ai, oitava. User, eu, 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 eu tenho como, eu estou quase me convencendo a começar a ocultar todos os comentários desses UserFX, um 9, um 9, 8, 5, um traço, enfim, é isso aí. Põe um nome, pelo amor de Deus, gente, tem um monte de nome engraçado que vocês podem ver, veja o Lagartixa Joe aí, né? Ele colocou em inglês para ficar famoso, para ficar chique, mas nada mais é do que o Lagartixa é do que o Lagartixa Joe. Então, assim, é legal, cria isso, não usa esses UserXYZ, fica estranho esse negócio, você não cria pessoalidade, né? Não consegue, né? Eu vi três vídeos seus e já vi tudo. Caramba, User. Tem 1.300, 1.400 vídeos no canal, você viu três e já viu tudo? Você só fala as coisas que lhes são convenientes. Claro, todo mundo é assim, né? Nós precisamos de pessoas que falem o que realmente está acontecendo no mundo. Eu tento falar, talvez não seja o que você queira ouvir, mas eu tento falar. Por que você não fala que a Terra está se aproximando do Sol? Agora entendi por que ele usou esse nome. E usou? Acho que nem ele mesmo tem coragem de colocar nem o nome dele, nem inventar algum. Por que você não fala que a Terra está se aproximando do Sol e isso vai matar a todos nós? Na verdade, User, eu estava vendo outro dia um documentário e é o contrário. Vocês podem até me corrigir aqui. Eu acho que eu estava... Eu acho que foi no National Geographic que eu vi um documentário feito por um pesquisador do MIT dizendo que é o contrário do que você está falando, User. Que a Terra não está se aproximando do Sol. Ela está se afastando do Sol um centímetro e meio, uma polegada e meia por ano. Então, assim, daqui seis bilhões de anos, eu acho que a Terra vai congelar. Mas eu acho que eu não espero estar viva em seis bilhões de anos. Então, não sei. Não sei você. User, FX. Talvez você seja até inteligência artificial. Talvez esteja vivo. Por que você não fala do governo dos Estados Unidos que está escondendo tecnologia alienígena para manter o controle do universo? Do universo. Não é só do planeta. É do universo. Estados Unidos está escondendo tecnologia alienígena para controlar o universo. Certo. Cada vez mais claro por que você usou User, em vez de colocar um nome aqui. Por que você não fala sobre a implantação de chips cerebrais nos humanos? O mundo precisa saber dessas coisas. E não querem mais saber do seu papo fiado. Certo, User. A gente fica pensando o que a gente vai responder, né? Mas é muito difícil você olhar para a sociedade e ver pessoas que... Ah, esse, esse. Pink e Floyd reborn. Pink. Aquele e comercial. Floyd reborn. Pink e Floyd renascido. Se o Pink Floyd visse isso... Que filha da... É incrível como tem gente na internet que fala asneira. Não é mesmo o Pink e Floyd. Me lembrei até do Pink e cérebro. Lembra do Pink e o cérebro? Que queriam conquistar o mundo, né? O cérebro fazia todo o plano de arquitetar para conquistar o mundo. E vinha o Pink fazer a besteira e acabar com os planos do cérebro. Me lembrei aqui do Pink e Floyd. É incrível como tem gente na internet que fala asneira. Concordo com você. Você nasceu no... Não. Você nem nasceu nos Estados Unidos e acha que entende de migração para lá? O que tem a ver uma coisa com a outra, Pink e Floyd? Quando eu estou muito doido, eu não me controlo. Já tem muita gente aí dando dica de como morar nos Estados Unidos e sem essa dificuldade toda que você passa na internet. Sim, eu sei disso. Tem mesmo. Tem bastante gente. Eu já conversei com dois YouTube... YouTube. Ele conversou com dois YouTube. E contratei a mentoria de um deles. Ah, então... Então você está tranquilo, Pink e Floyd. Ano que vem vou pelo México. Top. Top. Quando você estiver entrando e o agente parar você e perguntar seu nome, você fala, olha, eu sou o Pink e Floyd. Tá? É capaz de ele até ficar com dó de você, o Pink e Floyd. Ano que vem vou para os Estados Unidos pelo México. Trabalho três anos para juntar um milhão de dólares. E faça um visto de investidor. E o governo tem que me dar um green card, porque eu estou investindo no país. Tem que ser mesmo muito otário para acreditar nessas baboseiras que você posta. Que maldade você fez comigo, cara. Pois é, Pink e Floyd. Eu achei... Eu não conseguiria imaginar uma estratégia mais elaborada do que essa sua. eu acho que se você chegar ali na fronteira do México, nem invade. Chama o policial ali, o agente. Falou... Desse jeito mesmo, tá? Não chama de senhor. Faz assim mesmo. Ele vai chegar ali e vai ver que ele está falando com uma pessoa de um nível mais elevado. Chega e fala, olha... Eu conversei com dois Youtubers, tá? E você fala o nome dos dois Youtubers que você conversou. Conversei com eles e eles falaram que é o seguinte. É para eu entrar por aqui. Eu vou trabalhar três anos. Vou ganhar um milhão de dólares. Na verdade, eu vou ganhar não. Vou juntar um milhão de dólares. E aí eu vou investir no país. E você é obrigado a me dar um green card. Então, por favor, o senhor me dá a licença que eu estou entrando. Tenta aí. Depois você conta para a gente o que deu lá. Tá? Por favor. Bom, pessoal. Era isso aqui. Essa aqui eu selecionei. Essas nove questões aqui para vocês verem como as pessoas às vezes compram o que é confortável para o ouvido. As pessoas assistem às vezes esses canais de teorias de conspiração. Ah, o mundo está escondendo uma arma super intergaláctica que vai dar um maior poder ao sei lá quem. E aí eles têm essas coisas. E aí eles saem postando isso na internet. E eu não sei se eu fico com pena dessas pessoas. Porque elas realmente acreditam nisso. E a gente vê aí muita gente vivendo realmente em razão disso e dessa paranoia e tudo mais. E outras pessoas que compram a facilidade que algumas pessoas vendem. Como vocês viram aqui, esse rapaz aqui nitidamente não é uma pessoa que tem aí um milhão de dólares sobrando na carteira. Mas ele, com certeza, contratou aí a mentoria de um mentor que vai explicar para ele como entrar nos Estados Unidos e ganhar um milhão de dólares em três anos. E aí exigir do governo americano o seu green card. Porque é um direito dele como investidor do país. Como se um milhão de dólares fizesse algum tipo de diferença dentro do país. Mas serve como referência para vocês. Para pensarem, avaliarem, entenderem, filtrarem um pouquinho. E às vezes o que vocês veem de fogos de artifício sendo queimados. Para que aquela nuvem ali sirva como um filtro. Para que você não enxergue o que está logo atrás daquilo ali. Então fica aí para vocês. Semana que vem eu quero trazer um vídeo aqui específico de haters. que eu quero gravar ainda essa semana. Então já vou deixar gravado para a semana que vem. Porque a semana que vem possivelmente eu devo viajar. Fica três dias fora. Mas eu quero já deixar gravado aqui. E esse eu escolhi a dele. Então na semana que vem vai ser bem legal. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Um abraço para vocês. Deixe seu comentário aqui. Um abraço para vocês.